Música Porta que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento Ai, mas eles se amam, Jorjão com Jorjão, Terezinha com Terezinha Ah não, o que vale é toda forma de amor, deixa casar, deixa, deixa, deixa viver Aí hoje você vê nas paradas, homens e mulheres nuas Com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças Aí você horroriza Ah, que absurdo Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não, 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 não Pode parar, reseta Aí Deus fala, não posso mais Já meti esse arco-íris aí Se eu pudesse eu matava tudo e começava tudo de novo Mas já prometi pra mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês Você não pegou o que eu disse? Eu disse, tá com você Vou falar de novo, tá com você Sacode os quatro do teu lado e fala, vamos pra cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor E aí por causa de uma porta que parecia bonitinha Um casal LGBT que ia mais casando Aí agora você tem drag queens dentro da sala de aula E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti